E saltei logo para a primeira página deste livro com o original, título O Grande Amor da Minha Morte. Foi escrito por um autor, que tal como novos tempos e duratórios pedescos, continua a afirmar, sou português e nunca roubei nada a mim mesmo. Não comecem já a dizer, olha os gás todos em cima uns dos outros e sem máscara. São imagens antes da pandemia. Estas eram imagens do dia em que o meu livro O Grande Amor da Minha Morte foi lançado. Foi assim o lançamento do livro. Escrevi-o, depois pedi a cinco pessoas, minhas amigas de gerações diferentes, que leçam o livro. Os cinco disseram, epá, fiquei surpreendido, gostei e eu fiquei muito contente. Pensei no prefácio e pensei naquele que mais pessoas lançou em Portugal, Júlio Isidro. Pedi-lhe para-me escrever o prefácio e ele escreveu. E quem lê o prefácio percebe que ele lê-lo o livro todo. Não lê-lo assim à pressa para escrever, lê-lo todo. E disse-me que gostou e eu fiquei muito contente. E depois foi este dia que viram as imagens do lançamento. E ali, a maioria eram meus amigos, meus conhecidos. E gostaram. Houve um que me mandou uma mensagem na manhã do dia seguinte. Isto foi ao fim da tarde. Mandou-me uma mensagem na manhã do dia seguinte a dizer, epá, não preguei o olho. Durante toda a noite leu o teu livro. E adorei. E depois recebi mais mensagens de amigos. Gostaram, gostaram, gostaram. Agora vêm as mensagens daqueles que o compram através da internet. E porquê? Neste dia inocente em que eu pensei, quando havia coisas novas, as livrarias que queriam era vendê-los, mostrá-los às pessoas, fiquei a saber que há livrarias, as grandes, as FNACs, as Bertrands, etc. Que não olham a isso. Então recebo mensagens deste género. Horácio Ferreira diz, Eu comprei no link, ou seja, no site da editora Chiado. Porque na FNAC e na Bertrand, do Arena Shopping de Torres Vedras, estava esgotado. Porquê é que eles teimam em dizer isto às pessoas? Não está esgotado. Mandem-no vir da editora. E também diz o Horácio. Já o li e adorei. E esta é a parte que eu gosto. Depois, veio o Filipe Assunção, que diz o seguinte. Tem razão. Já há mais de um ano que procuro pelo seu livro na FNAC de Torres Vedras. Olha, outro em Torres Vedras. E ainda não o encontrei. Disseram sempre que não chegou. Talvez daqui a duas ou três semanas. Depois, quando volto, ainda não chegou. Ou então dizem que já foi vendido. Mas se já foi vendido, porquê é que não tem a mais? Não entendo. E o Filipe Assunção também não. Portanto, que termino o comentário dizendo que é uma vergonha. E eu acho que é. Depois, está aqui o Rui Pedro Santos. Eu já o comprei na Chiado Online para ser entregue em Londres. Foi super fácil. Estou ansioso. Ou seja, este espectador também não leu. Depois quero a sua opinião. Rui Pedro Santos. E depois outra ainda. Esta do José Carlos. E diz o seguinte. Até que, enfim. Afinal, não está esgotado conforme foi dito em várias livrarias. E põe uma fotografia com o livro em cima da sua mesa. Porquê? Porque o encomendou no tal link. Quero ler o livro. Encomendo diretamente para o site da editora Chiado. Veio o Natal. Não compre nas grandes livrarias. Compre nas livrarias só se ele estiver em exposição. Se não estiver em exposição, eu faço-lhe um apelo. Não o compre nessa livraria. Encomende pela internet, diretamente para a editora Chiado. E ele, conforme viu aqui, vai parar à sua casa. O Grande Amor da Minha Morte é o meu primeiro romance. Já estou a escrever outro. E eu sei que você vai gostar de o ler. O Grande Amor da Minha Morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite. Porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. E se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão para dizer que gostam. Eu estou contente com isso. A Morte Amor da Minha Morte. A Morte Amor da Minha Morte.